Vocês sabem o que é uma garra? Onde é que tem um babagalho? É mentira, sabe? Tem gente que acredita. Não, uma garra é que tem um babagalho. Os caras, às vezes, não tem dinheiro. Onde quer? É só dinheiro. Querem guardar o dinheiro para a cachaça. Mariposa é o nome da cachaça. Que menino? Onde é o chupão? Aí, por exemplo, quais as cachaças mais bonas? Pega lá na parede, essa cachaça maravilhosa. Aí, o cara troca. Ele pega uma coisa, pega um álcool, pega um álcool, pega um álcool, coloca as mãos na bunda, pega as álcool. E é isso. Este é o babagalho. E eu acho que dá para pedir para o público cantar com a gente, né? Tem a parte aí que a gente pode pedir a participação de vocês, que a gente canta, né? Fumou de bolaria de cangaia, vocês vão responder. Eu tenho para vender quem quer comprar. Eu tenho para vender quem quer comprar. Aprenderam? Então, vamos fazer um ensaio aqui rapidinho. Fumou de bolaria de cangaia, que a gente quer comprar. Só precisa ser mais intimado, tá? Eu tenho para vender quem quer comprar. Vamos de novo? Fumou de bolaria de cangaia, que a gente quer comprar. Fumou de bolaria de cangaia, que a gente quer comprar. Tá ótimo, gente. Parabéns, gente. Então, agora eu quero ouvir vocês cantando com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA